E aí torcedores, Muzuca na área de novo para trazer para vocês mais atualizações do Verdão. Começo o vídeo agradecendo a todos vocês pelo apoio, muito obrigado com vocês, nosso canal é mais forte. E o que eu quero começar a falar neste vídeo não é uma notícia legal. Conforme eu falei para vocês nesse outro vídeo aqui sobre uma possível punição para Gustavo Gomes, agora saiu a notícia. O atleta foi suspenso pelo STJD por dois jogos, como ele já cumpriu um jogo de suspensão automático devido ao cartão vermelho que ele levou na partida contra o Fortaleza. Agora o atleta vai ter que cumprir mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro, que será agora no Clássico contra o Santos. Partida muito importante, que o Verdão agora tem mais um desfalque de última hora, que é Gustavo Gomes. Não vai poder contar com o zagueiro, que notícia, nada legal, torcedores não gostei dessa notícia e acho que vocês também não. Mas o Palmeiras está estudando se vai entrar com efeito suspensivo, para ver se vai poder contar ou não com o atleta para esta partida. O Palmeiras não confirmou nada se vai tentar este efeito suspensivo para tentar contar com o atleta. Enquanto isso, Gustavo Gomes está confirmado, não joga esta partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Santos, assim cumprindo esses dois jogos que o atleta levou de suspensão. Isso porque o jogador teria xingado o árbitro, é isso que julgou o STJD. A punição do atleta poderia até ser mais pesada, ele que poderia levar até 6 jogos de suspensão, devido ao código que ele foi julgado, mas levou apenas 2 jogos e vai ser desfalque para o Verdão. Notícia nada legal que eu quero começar a trazer aqui para vocês neste vídeo. Na minha opinião, sim, vai fazer falta para o Palmeiras. Ele é um dos principais jogadores, se não for o principal jogador do setor defensivo, e agora vai desfalcar o Verdão no clássico, jogo direto. O Santos que tem a mesma pontuação do Palmeiras. Palmeiras que precisa buscar o resultado para ainda continuar brigando pelo título. Vai ser muito importante esta partida. E agora não vai contar com o Gustavo Gomes devido à punição no STJD. É isso que eu queria atualizar para vocês e também quero saber a sua opinião. Gustavo Gomes vai fazer muita falta, ou você acha que os outros atletas podem dar conta do recado? Eu acho que os outros jogadores, sim, podem dar conta do recado, mas Gustavo Gomes é um jogador muito importante para o Palmeiras. Gostaria que o Verdão pudesse contar com ele nesta partida. Vamos ver se vai ter efeito suspensivo ou não. O Palmeiras que precisa trabalhar rápido, pois a partida do Santos vai ser agora, próximo jogo, próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que só vai ter essa primeira partida contra o Delfim e depois já é o clássico. Então, se o Palmeiras quiser tentar contar com o atleta, precisa ser rápido. E é isso que eu queria começar a falar para vocês. Que notícia, né, galera? Nada legal sobre o zagueiro e agora a punição confirmada para o atleta. E a situação do vírus no Palmeiras continua bastante complicada. O Verdão que está contando com a volta de muitos jogadores que já ficaram em isolamento do vírus, mais uma notícia, é mais um infectado no Palmeiras. Agora o presidente Maurício Gagliotti acabou de sair a informação, presidente que fez os testes e deu confirmado para o vírus. Com isso, ele já está em isolamento com acompanhamento médico, presidente que é o segundo da diretoria do Palmeiras a dar positivo para o vírus. Primeiro tinha sido Edu Dracena, agora Maurício Gagliotti também deu positivo para o vírus e com isso vai ficar alguns dias sem poder trabalhar no Verdão, vai ficar alguns dias em isolamento. O Palmeiras que está contando com a volta de alguns jogadores muito importante, mas o vírus ainda continua aumentando dentro do clube. Isso envolvendo jogadores, comissão técnica e agora a diretoria com o presidente. É isso que eu queria falar para vocês, mais uma notícia nada legal. Espero que Maurício Gagliotti se recupere o mais rápido possível e volte a trabalhar normalmente no Verdão e fique curado. É isso que eu espero e é esta notícia que eu queria trazer para vocês sobre o presidente do Palmeiras que também deu positivo e está confirmado com o vírus. E outro atleta que eu também quero destacar para vocês é o jogador Gustavo Scarpa. Ele que vem jogando muito bem, estou gostando das atuações do atleta, ele que ficou um tempo sem jogar devido ao vírus, só que agora já está voltando e é um jogador também bastante importante. Assim como outros vários atletas no começo da temporada, ele quase saiu, quase foi negociado, acabou continuando, praticamente não jogava, não tinha espaço, não conseguia entrar em campo e apresentar uma boa partida e agora mudou completamente. Ele é outro jogador, vem jogando muito bem e eu estou gostando bastante do seu futebol e acho que muitos torcedores também estão gostando. E agora mais uma elogia que ele recebe é do comentarista e ex-jogador Denilson, ele que falou sobre o atleta. Ele falou assim, Atuação mais segura do Palmeiras, um time com padrão chegada pelas laterais, dinâmico no meio campo, vários jogadores estão em evolução. Ele falou assim, Tenho que elogiar Scarpa, ele está jogando em uma posição que não é dele, está mostrando muita vontade, gana dentro de campo e disposição. Não é fácil fazer isso, uma mudança assim e ter um grande desempenho como ele tem feito e eu concordo com tudo que ele falou, é verdade mesmo. Ele que vem jogando em outra posição e vem jogando muito bem, assim ganhando seu espaço dentro do Palmeiras. Espero que continue assim, apresentando seu bom futebol. Gustavo Scarpa que vem sendo um jogador bem importante nessas últimas partidas e eu acho que ele vai continuar sendo muito importante para a temporada. E a pedido de alguns de nossos inscritos, galera, saiu mais notícias, atualizações sobre possíveis reforços e negociações no Palmeiras e é isso que eu quero falar para vocês. O que falou o jogador que chegou até a negociar com o Verdão, mas as negociações acabou não dando certo e o Palmeiras acabou não confirmando a sua contratação, que é ex-jogador do São Paulo. Marquinhos Cipriano, que está jogando no Shakhtar Donetsk, falou sobre isso e deixou as portas abertas para vir para o Palmeiras. É isso que confirmou o jovem jogador. Atleta que joga de meia e também de lateral, jogador do Shakhtar Donetsk, falou sobre isso. Ele que falou assim, não fiquei frustrado, fiquei feliz pela disputa de alguns clubes interessados no meu futebol. A conversa foi diretamente entre os clubes, então não tive contato com ninguém do Palmeiras. Nenhuma frustração de não ter rolado. É sinal de que meu trabalho tem sido bem realizado, foi isso que falou o jovem jogador. Sou extremamente profissional, sempre penso no melhor para a minha carreira. Se tiver a oportunidade um outro dia, não seria nenhum problema. Em qualquer clube que esteja, sempre vou dar o meu melhor e fazer o melhor, que é fazer o melhor que eu sei. Sou profissional em relação a isso. Foi isso que confirmou o jovem atleta. Ele que também falou sobre sua rápida adaptação na lateral e também falou sobre o Palmeiras e interesse. E foi isso que falou o jovem jogador que chegou a negociar com o Palmeiras, mas acabou não dando certo as suas negociações e ele acabou não vindo para o Verdão. Talvez o Palmeiras tente de novo a contratação de um lateral e de um meio campo, mas só para a próxima temporada. E talvez Marquinhos Cipriano seja uma opção para a diretoria, mas isso vai depender bastante também do treinador Abel Ferreira, ele que deve indicar novas contratações. E é isso que eu queria destacar para vocês. O que falou o jogador sobre uma negociação com o Palmeiras e falou que sim, se tiver oportunidades, como ele é profissional, pode sim acertar com o Verdão. É isso que eu queria destacar para vocês. Assim que tiver mais atualizações entre outros atletas, outros jogadores que podem estar chegando para o Verdão, mais atualizações e novidades sobre o jogador Hulk, eu vou trazendo para vocês, não só notícias de contratações do mercado da bola, mas todas as atualizações eu tento trazer aqui para vocês do Palmeiras. Saiu a notícia, eu já tento gravar, explicar para vocês, deixar a minha opinião e, é claro, saber a de vocês, que é muito importante. E é isso que eu queria falar neste vídeo. Muito obrigado, torcedores, pelo apoio de todos vocês. É muito importante. Bora me seguir também nas minhas redes sociais. Acompanhe nossos stories que eu vou postando aqui no YouTube assim que vai sair informações, conforme eu estiver gravando o vídeo, a hora que for postar, assim você fica mais ligado no canal e o seu apoio, a sua participação aqui é muito importante. Muito obrigado, galera. E até o próximo vídeo.